Salve, salve rapaziada, mais um vídeo pesado aí do canal, fiquei um mês sem postar vídeo, por que rapaziada? Porque dia 21 de dezembro, sai meu clipe novo no Condizila, música nova sem romance MC Bete, MC Kelvinho, quero ver geral acessando dia 21 do 12 desse mês agora de dezembro, às 19 horas No canal oficial da Condizila, quero ver geral assistindo que vai ser pesada, vai explodir, tá? Ó, top, top o bagulho, quero ver geral acessando, então já deixa o like nesse vídeo aí que tá pesado A meta é 10 mil likes pra eu estar postando a parte 3, hein? Então já deixa o like, vamos pro vídeo que tá pesado, hashtag sem romance, tá tipo como? Bandida tem várias no contato do chefe pra hoje, agenda lotada, já deixei as mais top no coche Papo de balada, mas sem flash que a fiel tá no descans, hoje é dia das amantes, assim vai se eu turnar De dia é atenção, nos corre sumiço na noite, já vão e tá tudo nos conformes, o pai toca e voca Se joga, concorda, nosso bom Ah, deixa gravir, machuinha, irmão Não vai Nossa, machuinha, irmão Nossa, é muito alto, zé É alto pra caralho, zé É que zé alto Eu vou gravar o que eu vou nesse aqui, pai Grava o pai que eu vou Só grava Deixa pro meu irmão, ele foi gravado Força Boa garoto Boa garoto Boa dog boy Eu vou Eu vou Eu vou, agora eu vou Olha lá, Pedrinha, agora é a hora Preparadas Calma aí, eu vou subir aqui, ó Calma aí, eu vou subir aqui, ó Ô, mano, é muito foda Eu vou subir aí, eu gravo, relaxa, eu só me mito Ah, deixa quieto Vai, viado Vai Grava o quê? Calma quiete, ó Calma, segura com a mão, só que fica a cabeça, pra saber que tá bom Então vai Perfeito, né É que tá bom Calma, tem que ser aqui, Bruno Vai Tá, tá bom Tem que ir só fazer assim, ó Tá, tá perfeito, então Pegou, pegou Pegou, pegou aí, mano Mais uma, Zé, eu quero baixar aqui, ó Mais um, Zé Vai Pode ir? Pode É liso, Zé? Vai tá certo, Zé, queré Vai toda hora, desliso Tô com sede, mano, vamos lá, deságua Dá pro Pedrinho, que eu vou encerrar Tem agora, Zé Fica aí embaixo De onde? O Pedrinho vai aonde? Vai pra aqui, pra lá De lá pra onde? Ah, tá, você consegue Tá certo aqui, Bruno? Tá Com precisão? Pra lá Bora? Bora Olha o cadarço solto Maior perigo Oi Rolamento Aí, gente Vamos voltar um pouco Deu uma descansada Fazer os bagulho Que? G0 G1 Operator Ai, cansa agora, tá muito sol, velho. Qual? Tô. Pega lá, vou ficar aqui esperando. Tem outra aí, ó, segurando também, se você... Dá muito cagado. Vai, vai. Faz uma vez aqui. Ah, depois eu faço. Faz aí, você. Vou cair de cabeça com a câmera, daí fodeu. Mas a pessoa aqui também não faz muito da hora, velho. Não, não, mas aí a câmera nem conta. Aí, aí, aí. Isso, vai. Vai que vai dar certo, irmão. Vai, sem medo. Fecha o olho. O problema é nem colocar aqui, não dá pra você botar a força no braço ainda. Não, mas você vai ver, porque você não botava pra você. Faz aí alguém logo, velho. Eu queria que ele fizesse, pra ouvir. Você consegue? Você consegue? É, que eu vou te fazer. Faz uma pra nós ver. Ô, bagulho. Será que bate a câmera se eu fazer? Não. Bate não, você vai passar por aí. Nossa, que cagasse do caramba. Vamos, monstrão. Biu. Vai, aí, ó. Botou a cara e o negócio tranca, né? É, só, já. É, só vou levar você fazer. Você é louco, bicho. É aqui? A cintura, tem que botar a cintura. Como que é aqui? É. Vem mais pra frente. Dá a força aqui na perna dele, pra ele colocar a cintura. Vou depois, vou depois. Eu quero me matar agora, não. Vou fazer um bagulho aqui. Quando eu tiver que ir embora, né? Só cuidado aí, aqui, você. Vou aí, rapidão, peraí. Pode ir? Pode. Vamos lá, aquele agente. Vou atrás. Bora, de novo? Eu vou filmando atrás. Vou filmar lá de baixo, você, peraí. Vai, mas de boa. Aqui também. Vou ser virado, a gente vai ser dele. Deixa eu fazer na barra. Vai, vamos, desce aí. Toma onde? Põe aí, ropinha. Você vê que eu sei que é a perna esquerda. Vai, você lá. Eu vou na perna. Vai, você acertou. Você vai acertar, porque eu vou atrás, tipo... É, mas eu vou filmar daqui, vai. Eu vou filmar daqui, vai. Vai, meninão. Boa. Pular para a janela agora? Você fica aí, eu vou pular para a janela, ô Ganso. Só que com o pé. Pô no pé. Vai na frente que eu vou atrás. É, já pegar no pé aqui. Eu vou demorar um pouco, eu tenho que fazer força, tá? Tá bom? Aham. Tentar só com o pé. Pula aqui para baixo. Sensei. Eu errei a passada, mano. Agora vai. Vamos, Ganso. Agora vai, irmão. Você viu o canal lá? Da hora. Vai, eu vou para a janela, Zé. Fica um lá para apoiar ali para mim. Já faz, eu filmo lá de baixo, você. Você vai pular aqui? Acho que dá. Vou pular a janela aqui que é mais... Você fica, Lu? Oh, oh. Espera, espera. Você vai bater a cabeça na câmera? Não. Não, ele foi já. Vou baixar. Não, fui sem a câmera. Ah, mas não muda muito, acho. Você tá fazendo bem? Tô, tô gravando. Pode mandar um salve aqui que tá gravando. Caralho. Vê se tá reto. Tá reto aqui a câmera, parceiro? Tá reto, né? Você consegue aqui? Tá reto. Pode ser lá. Eu moro em Sorocaba. Tem que segurar atrás rápido. Tem que segurar atrás rápido. Agora aqui, já. Você vai vir de onde? Eu acho que vai pedir de vocês que eu tô com o alarme. Vou fumar de trás, né? Eu vou atrás. Vai atrás de mim, garoto. Vai atrás de mim. Pode ir? Vai. Pode ir aí, peraí. Vai, parceiro. Ô, tá vindo alguém aí, hein? Vê se não tem gente aí pra gente. Pode ir aí? Pode morrer na janela. Segue a nossa também. Vou aí, hein? Boa. Boa, Ganso. Agora daqui pra lá, Zé. Vamos, Lê. Vê se vem gente aí pra nós. Vê alguém lá. De lá pra cá. Se eu mandar, você manda, né, Zé? Mas deixa eu primeiro, depois você vai pra eu fumar você. Você vai lá e vê se tem gente naquele bagulho que eu vou cair pra não passar por cima. Lá eu não mando. Resiguiu? É foda, irmão? Foda? O quê? Fazer o quê? Pode ir aí. Peraí que eu valoro, eu não vou conseguir achar isso. É, olha pra você ver como que é. Ai, faltou. Faltou impulso no bagulho, velho. Deixa eu tentar fazer isso aqui. É, eu vou ir direto. Só que o foda é chegar rápido aqui. Porque tem que fazer uma curvinha aqui, tá? Tem que bater no primeiro e já ir direto. Conseguiu, Lu? Agora vai, Zé. Vai. Eu só te reconheci por causa do meu boneco. Desguna aqui. Desguna aqui. O bonezinho tá marcado, meu irmão. Qual mais que a gente mandou? Daqui pra lá, né? Aqui, ó. Cheguei, cheguei, cheguei. Tem a loja aqui, que faz parceria com a gente. Daí se você quiser, você manda lá no... No Instagram. Você entra no YouTube deles. No YouTube lá no meu vídeo. E daí vai tá propaganda. No último vídeo que eu postei de parkour. Daí você entra, eles têm site, Instagram. É só entrar em contato no direct, tá ligado? Ou liga pra eles, tem telefone. Pra onde, Lu? Pra cá, né? Que dá, vós. É fácil. Tô lá. Você não vai mandar aqui pra eu fumar? Pra onde? Vindo. Tá com você. Tira assim, ó. Vai atrás. Vai atrás? Vou atrás. Mas eu vou esperar você fazer. Não é melhor? Depois eu saio. Não, não vai gostar. Você tá com o que? Não vai. Não quero ver. Boa, mano. Vai, 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 agora. Tem que voltar agora, hein, Lu. Vocês são o quê? Peraí. Ele é meu irmão. Ele é meu irmão, ele não. E vocês são... Dá a vida aqui, hein? É, não dá a vida lá. Dá a vida aqui, o que é assim? É. Não dá nada. Tem que voltar, né? Oi? Ele é. Dá o cat aqui. Depois a gente faz. Vou mandar o cat a Lisa. Com a câmera na cabeça. Você consegue, Lu? Por quê? Mandar o cat. Precisão lá. É, dá. É que eu queria mandar ali, que é mais da... Manda, manda, manda. Manda aqui você, então, pra ele. Acho que eu não sei. Eu vou pegar as confianças. Tenta qualquer coisa, é só cair pra frente aqui, ó, nessa parte. Vou pegar a confiança primeiro. Eu vou pegar a confiança aqui. Daqui pra lá. Consegue. Vai forte. Pode conseguir. Vê se tá gravando. Não. Mas é... Tá gravando. Na diagonal? E depois sobe pra cima, né? Pode ir pra... Vamos fazer isso que ele falou. Vai, faz aí. Você aceita, então. Vai um pouquinho pra cá. É, depois a gente vai gravar só daí de cima. Tudo. Primeiro grava com essa câmera, depois faz outro ângulo. Ela bateu a câmera nesse canto. Que era body beauty, porra. É assim, ó. É daquele lá que você tava, pra esse que você mandou. Aí, direto pra esse aqui, ó. É, então. É que eu ia mandar direto, só que o carinha tava vindo e não ia conseguir vir no embalo. Mas deu pra fazer. Vou mandar o cat de lá pra cá. Eu não tenho sotaque, né? Tá vendo ali onde eles estão? Sim. Vou mandar pra cá no cat. Eu sei. Só que... Você vai pra lá? Pode ir pra lá. Não, pode ir lá pra cá. De lá pra cá. Porque daí é mais alta, mais fácil. Vai ver o de cá. É quanto horas de lado? É, acho que... Demorou uma hora e meia, mais ou menos. Vamos lá. Agora eu vou mandar o bagulho. Nossa. Ó, Bruno. Mas é quinto lá, nossa. Também dá, depois a gente tenta. Ó, Bruno. Oi. Você acha que dá? Você faz aqui com a coisa que você passar, você vai pra lá. É, ali eu vou pegar. Passou o caralho pra lá. Pode vir, pode vir. Eu vou descendo. Vai lá? Vai. Você vai mandar pra lá, Cat? Daqui pra cá, não. Vou tentar agora, de novo. Tinha conseguido naquela hora. Vamos aí. Você é louco. Agora vai, acho. Agora tem uma ali que eu acho que é isso. É. A gente vai lá. Ô, Bruno, você caiu? Já desceu. Eu trocou o seu tempo aqui. Não, eu fiquei. Para um pouco, ó. Parei, daí eu já vou continuando. Não, não, eu vou pra ali, ó. Ganso, pode te chamar de ganso. Ô, ganso. Oi. Você consegue? Filma essa aqui, então, ganso. Pode ir? Vai lá, Cat? Uhum. Censa aí. Censa aí.